O filme escolhido pela maioria foi Os Segredos de uma Novela. Nesta segunda você vai ver Ruth Goldberg, Kevin Kline, Sally Field, vivendo as loucuras dos bastidores de uma TV. Os Segredos de uma Novela, nesta segunda em Interscine. Agora que você ganhou mais um mês, chegou a sua vez. Nas Casas Bahia você compra pelo nosso preço à vista, divididos em 5 pagamentos, sem acréscimo. TV Toshiba, 20 polegadas em cores, estéreo, controle remoto, 5 de R$ 119,60, mensais, sem acréscimo. TV Toshiba, 14 polegadas em cores, controle remoto, 5 de R$ 87,60, mensais, sem acréscimo. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente, Casas Bahia. Olá pessoal, sábado e domingo, o grande feirão Fiat Itavema. Aproveite 36 meses para pagar. E mais, nessas ofertas, a Itavema paga entrada por você. Uno SX, 547 mensais. Palio L, 840 mensais. Tem para 8 válvulas, 1.078 mensais. Usados todas as marcas, agora também em 36 meses. E você leva uma Superbike. Superbike, esse é o grande feirão Itavema. O governo do estado informa, acabou a papelada do ICMS. Agora tudo ficou mais simples, rápido e sem burocracia. Com o novo sistema, o contribuinte do ICMS não perde tempo e não erra. Isso trouxe finalmente uma integração entre contador e estado. Gia eletrônica. Todo tipo de declaração e recolhimento direto pelo computador ou num disquete só. O estado tem o dever de informar. O cidadão tem o direito de saber. Que demais valeu, Pereira? Que desistra da área! Sabe tudo! Pereira, como é que você conseguiu marcar aquele gol? Que bolaço, Pereira! A bola escorregou da mão do goleiro. Aí foi só, tive que tutucar pro fundo. Pega lá! Que dureza! Deu duro. Tome Andréia! Neste final de semana, você pode mudar a sua vida. Você vai poder comprar um apartamento de dois e três dormitórios a partir de 29 mil reais. Não, eu vou repetir porque eu tenho certeza que você não acreditou. Apartamentos a partir de 29 mil reais que você paga em prestações de 380 reais. Agora é só neste final de semana, porque um apartamento de dois dormitórios bem acabado na Avenida de Canduba, pertinho do shopping, por 29 mil reais. Não existe por aí, né gente? Vida nova. Uma nova ideia que vai mudar a sua vida. Chegou o Chrysler Stratos. Único no design. Único na sofisticação. Único no desempenho. Motor 2.5. 24 válvulas. Luxo em cada detalhe. Quem disse que um carro não pode ser apaixonante, precisa conhecer o Stratos. Experimente a vida com o Bakad. 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 Experimente a vida com o Bakad. Barla! 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 Obrigado.